O senhor querendo que o Júlio da Mestre Coríntia está em Palavras e senhora representando o prefeito de Cacepa, P.C. Alcântara. 29 anos de líder e concurso, de concurso, o ano que vem. Com certeza nós faremos uma grande festa. O Júlio da Mestre Coríntia de Plantas e Comparras contará com a participação de aproximadamente 30 corporações de Santa Catarina para a Rio Grande do Sul e de São Paulo. A convenção geral do concurso para falar sobre a realização da 29ª edição do Festival de Plantas e Comparras. Então, eu não poderia nos deixar de participar da Secretaria de Educação, do Papai do Colvo da Mestre Coríntia. É um bobo de todas as eleições, eu não vou vocês com defende. A Mestre Coríntia de Plantas e Comparras, o Alcântara e a Mestre Coríntia. Chegou no Cidade, acompanhe o P.C. Alcântara e a Mestre Coríntia. Vamos para a planilha da formidante comércio racial São João Batista, de um 12 novembro. Vamos para o São João Batista. Vamos para o São João Batista. São João Batista. São João Batista. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Eu sou uma batista pra ouvir tudo A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta foi a apresentação da Fofarra de São João Batista. Muito obrigado por sua presença. O ano que vem voltamos novamente com vocês. Dizésimo nono concurso de bandas de fofarras da cidade de Gasparra. A próxima... Dizésimo nono. Dizésimo nono. Dizésimo nono. Dizésimo nono.